O programa Conexão O programa Conexão de hoje está aqui acompanhando uma reunião da Embrapa que pretende fomentar e desenvolver ainda mais a rota turística dos butiazais. Neste momento, um momento muito marcante, que é o momento que a gastronomia de TAPS começa a ganhar uma identidade. É servido aqui um café da manhã com o intuito de promover justamente este elemento de TAPS aqui, que são os butiazais. Estou tomando aqui um suco de butiá. E conversava ali com o pessoal que faz, juntamente com a UERGS, com a Embrapa. Estava aqui a Luísa Xomenco, que era da Zool Botânica. E foi o pessoal que começou tudo isso. Estou aqui com o Sérgio Ferreira, que é um proprietário da região. Então é um dos produtores que está com a porteira aberta, exatamente aberto a novas ideias. Então esse é o momento, o momento que a gente começou a plantar lá atrás. Primeiro por uma grande desconfiança, né? Que existia, ah, vai ter aqui um parque nacional, aqui vai ter uma reserva e tal, que foi lançada muito, muito pela responsabilidade. Eu sempre digo isso e não canso de elogiar. Foi uma iniciativa do Júlio Vandã, dos Verdes, que começou essa conversa. E essa conversa suscitou nisso que está aqui acontecendo. Bom, nós não estamos desenvolvendo ainda, né? É uma planta nativa que nasceu lá, né? Então a gente tem que ter uns cuidadosos de tentar manter aquilo ali que estava com dificuldade de reprodução, agora está com excesso de reprodução, muita concentração diária. Então se fazendo um estudo junto com a Embrapa, fizemos a via Sindicato Rural de Itapos, fizemos um contrato com a Embrapa, que está lá estudando o desenvolvimento do butiazal, como é que ele funciona, o butiazal, como é que se mantém, como é que se reproduz, como é que se pode manejar o butiazal com gado, de uma maneira sustentável, né? Para que ele se manter, né? É um trabalho que está na fase inicial. E é uma chemia de butiá? Uma geleia de butiá. A geleia não é a chemia, porque a chemia é mais cremosa, mais grossa. E a geleia, como a gente faz com a polpa dela, a gente exclui a fibra e a gente usa a polpa, a gente faz a geleia dela. Então a gente consegue fazer a geleia de butiá, não a chemia de butiá por conta dessa fibra que sai toda, né? Então fica só, no caso, a cauda do butiá para a gente conseguir fazer a geleia. E esse aqui? Esse é um bolo festa, um bolo branco, um bolo comum, né? Onde também ele foi usado o creme de butiá como cobertura, né? Geralmente, quando a gente faz em casa, a calda do chocolate é aquela mesma ali, só que a gente usou o butiá, feito com creme de butiá. E assim ficou pronto.